Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Anderson Hoje o vídeo... Ó, não falei bom, hein? Hoje o vídeo vai ser sobre como pegar um arquivo Gabber aqui no Flatcam e editar esse arquivo Gabber Mas como assim, Anderson? Bom, arquivo Gabber, eu não vou entrar em detalhe, porque já tem muitos vídeos no YouTube de como você gera um arquivo Gabber das suas ferramentas CAD de eletrônica O arquivo Gabber é um arquivo seria o arquivo vai, universal para ferramentas de CAD de desenvolvimento eletrônico Todos os softwares CAD de eletrônica abrem esse arquivo, tá? Eu hoje eu preciso fazer uma a máscara de solda de solda em pasta para o meu novo kit de luz E esse vídeo vocês não vão ver nenhum... já procurei aqui no YouTube não tem nenhum vídeo, nem na gringa explicando como fazer isso, tá? Então, vamos lá Vou dar um open Gabber aqui No meu caso aqui, ó é a solder paste top Mas aí vocês entram entram aliás, eu vou nem pegar a solder paste vou pegar aqui a a copper top copper solder paste solder mask vou pegar a solder mask top, tá? a máscara de só ó por aqui, vocês estão vendo que eu tenho vários objetos, né? Bom, como nós sabemos normalmente os pads SMD são esses pads quadradinhos redondos e esses pads redondos são os pads normalmente de né, de componente PTH Então, mano você não quer esses caras? Beleza vocês vêm aqui, ó edit edit object ah, tem que selecionar, tá? clica aqui ele tem que ficar azulzinho aí sim edit edit object beleza ele vai entrar em modo de edição ó tá vendo? percebeu que ficou eles estavam vermelhinhos agora bom, agora não tem muito segredo o cara com o o botão normal do mouse você segura o ctrl no teclado e vai marcando o que você não deseja no seu arquivo por exemplo ó aqui esse aqui também eu não quero ó esses eu não quero ó só vendo ele só ficando em azul beleza soltei o ctrl aí você simplesmente dá um teclado e dá um delete no teclado viu não requer prática tampouco o uso olha só azul segurei o ctrl azul 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 tá vendo? eu tô fazendo esse cara aqui porque na verdade tem a máscara própria né dos pads na verdade eu tenho que fazer uma edição já vou chegar lá mas eu só mostrei isso pra vocês pra vocês entenderem e terem um compreendimento melhor tá esses caras também não não quero então delete esses caras o que eu não quero são esses três pontos aqui ó esse esse e esse ah esses pontinhos também não aqui 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 ó com o ctrl segurado tocando no botão no mouse delete perfeito é isso que eu quero pra minha máscara de solda aí vocês vão edit novamente ah dá pra fazer trilha também tá tá vendo aqui ó tem a ferramenta ó tric vocês podem desenhar trilhas eu só não entendi muito bem ainda onde que muda a espessura eu ainda tô funcionando desinhar sem querer não tem problema é a mesma coisa clique em cima de um vai ficar azul segura o ctrl clique em cima das outras e delete sem problemas depois que vocês editaram o que vocês gostariam vocês que gostariam né vem no edit close editor do want to save to edit ó você quer você deseja salvar o objeto editado sim então yes pô mas não tô tudo aí não calma lá pega o ganho feito perceba que aqui ó ele foi em selected tá vendo ó você vai botar em projeto ó agora nós temos dois arquivos aí o top aqui que era o arquivo original não delete nele porque esse cara contém os pads que você quer esse aqui não ó até posso vamos ver vamos dar um duplo clique no de baixo não vamos apagar o de cima só pra não não vai apagar seu arquivo original dá um delete sim ó tá vendo ficou só os pads que vocês que eu quero trabalhar no caso tá bom aqui a minha ferramenta ela tem 0.15 eu quero só uma passada não quero que fique passando várias vezes aí eu venho aqui em full deal ó aqui é minha profundidade já medir minha folha com o paquímetro minha profundidade é menos 0 vírgula a folha tem 0.3 mais ou menos vou colocar 0.32 pra garantir eu quero que transpasse a minha folha eu não quero multidef que ele vai normalmente vai fazer em camadas e camadas eu quero que corte de uma vez só aqui a velocidade de movimento do eixo z eu quero 10 do x e y eu quero 100 ó o z aqui o feed rate do z eu quero 79 eu quero 50 o feed rate que é a velocidade seria o parâmetro pra fazer o cálculo de velocidade do eixo z principalmente pra furo né não quero que entra de uma vez só quer que entra devagar e faz um furo legalzinho eu venho aqui em generate clico em generate vou salvar o código do cnc eu já tinha alguma coisa pronta aqui vou dar como tap só vou apagar esse cara aqui que eu tinha feito só pra aproveitar o meu nome e vou salvar ele vai substituir sim no meu caso ele deu mensagem pra substituir porque eu já havia feito tá provavelmente o caso de vocês vai ser um arquivo 0 então pra ver se eu fiz tudo certinho minto aliás ainda ainda lá no ainda lá aqui no no vamos fazer o recorte tá o recorte vocês veem aqui ó cut cut dá um duplo dá um duplo clique no arquivo original que é esse a minha ferramenta a minha ferramenta ela tem 0 ela tem 2 milímetros de diâmetro a minha fresa tá a passada eu quero uma passada só eu quero overlap e aí eu vou aqui ó cut out tool e cut out tool de novo minha ferramenta ela tem 2 milímetros a margem eu quero com 2 milímetros de margem eu quero um gap gap ele 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 fica ele cria uns uns tracinhos quer ver não é mais fácil explicar né vamos deixar com gap aqui ó então generate ó gap é isso aqui ó tá vendo é esse espaço aqui tá então eu vou deletar esse cara assim double click 2 milímetros uma passada cut out a minha ferramenta tem 2 milímetros de diâmetro eu quero margem eu quero deixar uma margem vou colocar 2 de margem o gap eu não quero gap então ó tá vendo aqui embaixo é gaps nós vamos aqui ó none nenhum generate ó tá vendo agora ele fez a linha ó inteiriça tá vendo ó não tem mais aqueles espaços beleza aí dou um duplo clique nesse cara aqui a minha folha tem menos 0,3 então vou causar 32 de profundidade vou passar 0,2 vou passar 0,2 de milímetros da profundidade na qual a folha tem o z eu quero com 10 o feed rate eu quero com 100 e o feed rate no x e no z eu quero com 50 ok generate e agora salvo o arquivo vou colocar como recorte .tap eu vou trocar esse negócio aqui deixar padrão beleza já gerei o meu arquivo gcode vamos dar uma olhadinha vamos abrir aqui o mac3 vamos dar um load no ó máscara de solda em pasta beleza justamente o que eu queria essa é a máscara de solda agora vamos ver vamos conferir alguns dados aqui ó então ó a minha ferramenta tem 0,15 beleza tá batendo aqui o que eu tenho o meu feed rate é 100 tá certo no z o feed rate é 50 que eu quero mais devagar tá certo também o feed rate ó tá vendo ele ficou com 79 era pra ficar com 100 mas beleza tá bom bom tá vendo aqui a minha profundidade de corte vai ser menos 32 o z o z que toda vez que o z subir ele vai se mover a 2 cm de altura acima da peça e aí ele vai mandar pau no gato beleza vamos fechar o gcloud aqui vamos dar um close vamos dar um load o recorte bom o meu feed rate tá com 100 mm tá certo no z também com 50 tá certo também ó aqui dá pra tá com 100 porque você tem não é tudo bem não tem problema até porque aqui nós aumentamos o feed rate aqui né o meu o corte menos 32 0,32 tá certo também e beleza ele vai fazer o recorte aqui bom tá aí ó era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês dá pra fazer algumas coisas eu ainda vou eu tô mexendo bastante aqui no flat cam pra entender melhor eu sei que dá pra fazer placa dupla face acendo eu tô aprendendo como mexer no flat cam e aos poucos na medida que eu for que eu for trabalhando aprendendo eu venho aqui e passo pra vocês tá certo abraços com Deus e aí e aí Obrigado.